Que na sexta-feira eu recebi com muito carinho, muita alegria, a convocação para a seleção brasileira. E que em 2016 eu não consegui encerrar o ciclo, porque foi uma grande decepção para mim, não. Depois de quatro anos, ter me preparado tanto e não ter conseguido conquistar a humanidade. Então ali eu não consegui encerrar o ciclo e receber novamente uma convocação. Então, neste ano, porque no passado eu sei que eu não estava muito bem, que eu não teria muitas condições de ajudar a seleção. Por isso que há bastante tempo ficou uma dúvida se eu estaria lá ou não. Porque eu não sabia se eu teria condições de ir representar o Brasil da melhor forma possível, como eu sempre tentei em todos os anos. Mas que esse ano foi um ano diferente e eu me sinto bem, sim, e preparada para dar o meu melhor lá, para juntar aquele grupo e dar o meu melhor. E quem sabe, é a oportunidade de conquistar a minha barba em Tóquio e representar o Brasil de uma forma muito boa. Ligar para uma medalha junto com aquele grupo que vai ser formado. E ter o privilégio de encerrar essa fase da minha carreira vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Então eu estou muito feliz por isso e muito agradecida pela comissão técnica que a gente teve oportunidade de conversar. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns em Saquarela e que acreditam que eu posso estar lá, que eu posso ajudar. Então eu agradeço a confiança e eu quero dizer a todos que torcem por mim, que me acompanham, que eu vou fazer o máximo para estar lá, para brigar por Tóquio e para fazer o meu melhor possível para representar a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos. Que eu acho que vão ser um jogo de muito significado depois de um ano tão difícil para todos. Então, contem comigo. Então, contem comigo.